Está no ar, mais um antenados na geral aqui na tela da Boas Novas, orando pela sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que tenha paz nesse dia agradável, lindo que o Senhor fez. Um beijo grande para você que participa aqui sempre conosco, está sempre nos dando audiência, o prestígio de sentar na sala, no sofá, ou quem sabe você está aí na sua empresa, no consultório, onde você estiver, que Deus te abençoe, sua casa, sua saúde, sua família, em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui, viu? Você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Muito bem, hoje no antenado na geral vamos falar sobre as notícias que bombaram a semana, para participar e me ajudar aqui na contribuição, no comentário. Eu convido ele, que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça na Pavuna. Leandro Rodrigues, bem-vindo até na Asa Geral. Muito bom, muito obrigado a você, telespectador, que está aí dando audiência a esse programa maravilhoso. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e com os amigos debatedores aqui. Creio que teremos uma tarde abençoada. Para participar comigo também convido ele, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto e é capelão, Antônio Carlos. Sempre um prazer, quero agradecer pelo convite mais uma vez, dar um abraço aí para as minhas ovelhas, as ovelhas que Deus confiou a mim ali na Igreja de Mato Alto, estão assistindo, aos meus familiares, amigos e irmãos, que Deus abençoe você. Para participar comigo também ele, que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Brás Cláudio. Bem-vindo até na Asa. Graças e paz, é sempre uma alegria estarmos juntos, também quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aí para os membros da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí. Um abraço caloroso, um abraço para Ingrid também, minha maravilhosa esposa. Ah, que maravilha. Vamos mandar um abraço. E vai ter o Campeonato de Surf agora, dia 18, 19, o pessoal lá da tua igreja já falou que vai, hein, Brás? Já me mandaram no Facebook, eu vou lá, pastor, te acompanhar, a galera lá gosta, é uma criança. Isso, o pessoal gostou muito de você. Beijo grande para o pessoal aí, a igreja do Bispo Brás da Ingrid. Vamos lá então, pastores, me ajuda aqui na contribuição da Primeira Notícia da Semana. Vou ler aqui para vocês. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem percorrendo vários estados do Brasil, fazendo discurso que podem ser caracterizados como pré-campanha. No mais recente que encerrou sua passagem por Minas Gerais, ele falou durante mais de uma hora e algumas centenas de militantes na Praça da Estação, centro de Belo Horizonte. Após enfileirar uma série de meia-verdades e críticas à Lava Jato, dizendo que a força-tarefa lhe deve desculpas, Lula fez uma análise nada sensata dos seus oito anos de governo, distorcendo fatos e repetindo conhecidos chavões petistas. Sair da presidência da República depois de oito anos de mandato com 87% de bom e ótimo só pode ser obra de Deus. Obviamente que a Dilma ajudou muito, afirmou ele. E aí, é obra de Deus? O que você entende dessa declaração de Lula aí, dizendo que Deus o abençoou? Como é que é? Porque, na verdade, os cristãos, ele tem até uma certa resistência ao próprio Lula, a maioria dos cristãos tem uma resistência. Como é que ele consegue entender Deus nesse negócio? Essa é conveniência, né? É campanha, como o começo da sua fala diz, é campanha. O Lula, ele está vivendo um momento de quanto mais bate, mais cresce, né? Parece que essa é a lógica do Lula. Então, deixa o povo bater que ele vai crescer. Eu não concordo que ele cresça, eu não voto nele, eu não sou petista. Ele falou que não pegaram a cabeça da jararaca, foi o rabo, né? Ele adora essas perseguições que fazem contra ele e que são justas, né? Só que ele precisa lembrar, e isso não sou eu que tenho que dizer, a justiça, que ainda está pendurado. A quarta turma ainda vai julgar o recurso contra a sentença já dada, em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro. Então, é possível que ele comece uma campanha e não chegue no final. Só que, enquanto ele tem vida, enquanto ele tem fôlego, enquanto ele tem disposição para brigar, e ele tem muita, ele vai fazer isso, ele vai tentar ganhar todo mundo. Então, usar o nome de Deus numa campanha política e dizer que isso é coisa de Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que ele está apelando muito. Então, ele tem chance de 2018 entrar, caso o Temer... Ainda tem, ainda tem. O Temer está delatado, o outro lá, o Maia, também... É, não, as pesquisas mostram que ele está bem, entendeu? Eu acho que ele não vai... O Lula está muito bem nas pesquisas. Agora, por que ele está bom nas pesquisas? A gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar, que o governo Lula, ele atentou muito, ele conquistou muitas classes menos favorecidas, né? Por algumas coisas que, às vezes, os outros políticos roubaram também, ele também roubou, é lógico, não estou aqui justificando, mas chegou no alcance das classes menos favorecidas. Só quero que o amado telespectador entenda que o fato dele ter feito escola técnica, enfim, quantas coisas outras, que até o companheiro citou aqui, não justifica o roubo. Então, tanto Lula quanto Temer, quem for, tem que pagar pelo roubo. E eu acho que um ladrão não pode voltar à presidência da República. É interessante citar Deus, né? Eu até discordo não só do Lula citar Deus, ele chegou a se comparar a Jesus há um tempo atrás. Agora, recentemente, um outro político também julgado e até condenado em algumas instâncias, também citou que era um calvário. Enfim, está na moda, parece que usar palavras religiosas ou falar de Deus numa situação que eu, sinceramente, acho que até políticos que se dizem evangélicos, dizem da bancada evangélica, eu acho que deveriam desvincular essa situação de citar tanto Deus. Porque toda vez que ele se envolve em corrupção, fica manchado a fé evangélica. Muitas pessoas ficam questionando, ué, mas os evangélicos, a gente esperava mais. Eu até entendo, na Bíblia nós vemos pessoas como Daniel, na Babilônica. Vemos ali nitidamente que ele participava do governo, José participava do governo, mas a gente não via tanto citações, usando a religião como forma, se aproveitando que o Brasil é um país religioso, para tentar ganhar votos. Eu acho isso ridículo. Ele fala sobre 87% de aprovação quando largou o governo, depois de oito anos. Aí você faz a seguinte pergunta. Pô, o cara teve 87% de aprovação e ainda cresce nas pesquisas hoje, porque a nossa política é uma política falida. Ninguém faz nada para os pobres, para os menos favorecidos. A verdade é essa. Então você pega um cara, aquele velho ditado do Maluf, que o Maluf dizia, Maluf rouba, mas faz. Então quer dizer, olha a política do cara. Não, o Lula fez isso. As pessoas precisam entender isso. Eu vou fazer aqui, mas eu estou roubando. Então eu mostro o que estou fazendo para camuflar o que eu também estou fazendo de errado por trás. Por isso a popularidade. Eu percebo também que as pesquisas dizem uma coisa, mas na prática, você não fazia pergunta no dia a dia para as pessoas. É, eu também não entendo. A resposta é outra, né? Eu também não entendo. Há uma resistência muito grande. Eu nunca fui pesquisado. É, porque assim, tem lugares de pesquisa que ele está em primeiro, outros que ele está em terceiro. Entendi. E na prática, eu não vejo... Eu tenho dificuldade, Bajava, de entender até porque países como Estados Unidos estão na frente, o voto é no papel. Isso já é outro assunto, né? É pesquisa, né? Parece que hoje a gente vive num mundo onde os resultados de pesquisa e até das eleições são questionados, tá? São questionados. A minha esposa, eu fui levá-la para votar. Quando ela terminou o voto, ela votou em um, apareceu o rosto da Dilma. E detalhe, ela ainda foi, já tinham votado no nome dela. Daniele Queiroz, já foi votada. Então, assim, depois de uma dessa... Isso é um outro assunto, mas é triste. O nosso país precisa mesmo de uma reforma. Sim, nós somos mal de política. Eu acho que a gente está vendo o momento de escolher entre o ruim e o pior, né? E aí, a gente fica com o ruim. Infelizmente, essa é a questão da política brasileira. E quando é tocado aqui na questão dos menos favorecidos, os mais pobres, é verdade. Onde o Lula tem maior aceitação são nos estados do Nordeste do Brasil, que a gente sabe, são estados menos favorecidos com a questão capitalista que há no Sudeste do Sul do Brasil. Então, infelizmente, a gente vê que realmente é isso. Ele tende a fazer a política dele atendendo as necessidades dos menos favorecidos, mas se utiliza disso para locupretar também os recursos do governo. E aí, o senhor falou, a gente tem que optar entre o pior e o ruim, né? Você pega, nós temos hoje aí nas campanhas um cara super extremista, não, tem que morrer todo mundo, o bandido tem que morrer, dá arma na mão de todo mundo, aquela coisa toda, super extremista, você imagina, eu vim agora... Um Trump brasileiro. Eu vim agora no trânsito para cá, o cara me deu uma fechada, ele me deu uma fechada, ele abriu e me mandou 30 mil palavrões para cima de mim. Fica imagina se aquele cara está armado, ou se eu sou um cara que não tem um domínio próprio, esteja armado. Então, olha o que esse cara vai fazer. Aí você tem o... Aí o outro, alguém falou assim, não, mas Joaquim Barbosa vai vir como presidente. Aí eu pergunto, qual partido ele vai se filiar? Ele é presidente, vai ser um bom presidente, filiado ao PMDB? Filiado ao PSDB? Filiado ao PT? Cara, está difícil. A política está doente, né? Está partidário. É, está. Então, e aí, como você faz? É o Joaquim Barbosa que não vai governar sozinho. Coletido com uma ideologia que não justamente... É, você vê, pensando nas últimas eleições, né? Na final, Aécio e Dilma, né? E assim, aí naquele tempo, se tinha uma ideia do que era bom, do que era pior, né? Esse conceito, vou votar menos pior. Mas aí o tempo passa e aquilo que é menos pior, daqui a pouco se descobre que é muito ruim também, né? Eu gravei um vídeo, eu gravei um vídeo, na época da eleição, botando assim, né? Galera, hoje nós vamos de Aécio, 45 e tal, na época da eleição. Aí agora o Facebook, o Facebook tem hora que é miserável. Ele fez lembrar, né? Ele fez lembrar. Aí a garota botou assim, a garota foi lá e botou assim, ainda bem que o Aécio não se candidatou. Aí eu botei satanás, acusador. Ou seja, eu não sabia o que ele falou aqui. Eu não sabia que o Aécio seria isso. Assim como eu, por exemplo, defendi o que aconteceu com a Dilma, eu sempre defendi que nunca foi um golpe, não foi um golpe, não foi um golpe. Aí hoje eu vejo o Temer fazendo tanta besteira e não tem impeachment, não tem nada. Então dá a entender o quê? Eu acho que, embora ela esteja errada, responsabilidade fiscal, mas foi um golpe para tirá-la, não que ela esteja errada. Por que o cara não sai? Por que o outro está aí fazendo besteira e não tem impeachment? Você pega fatos, né? Fatos. O senador, a gente, política, a gente se equivoca toda hora, cara, a verdade é essa. Mas dá para entender também, assim, eu não sei como vocês pensam em relação a isso, dá para entender o porquê que está tendo muito voto a favor do Temer, para ele não sair agora. Dizem que o transtorno pode ser muito maior. Sim, no Brasil. Entre ruim e pior, melhor ficar com ruim. Eu acho que é relações exteriores, né, pastor? É. Quem vai querer fazer negócio com um país que muda de presidente em um ano? Exatamente. E agora, em 2018, vai vir? Será que vale a pena? Mas eu sou um péssimo comentarista político. Eu converso com a minha sogra, minha sogra, ela é aquela petista, ela até vai estar me ouvindo, a gente vai dar ruim lá. Ih, rapaz. Ela é aquela petista, né? E ela fala o seguinte, e ela fala justamente disso. Ela fala, cara, o Lula fez pelos pobres, a Dilma teve, foi um golpe. Aí eu disse, mas por quê? Aí eu disse, por que não sai o Temer? Aí eu tento explicar para ela que se o Temer sair agora, para o Brasil, em relações exteriores, será bem pior. Quem vai querer? São 14 bilhões de desempregados. Vai para 20, vai para 18. Sim, mas eu acho que as relações exteriores pioram. Quem vai fazer negócio com o país que muda de presidente, menos de... Dois presidentes em menos de um ano. O Braz falou uma coisa interessante aqui, discernindo por que o pobre vota mais no Lula. Ele conseguiu entender aqui o porquê, entender esse favoritismo do Lula, né, Braz? Dá para entender a mente do pobre ali, apesar de tudo? A pessoa mais desfavorecida, ela pensa o seguinte, ela não tinha acesso a uma faculdade e de repente se ampliou isso. Eu tenho muitos amigos que estudaram comigo em escola pública e hoje são advogados, são pessoas que, sabe, cresceram, hoje tem o seu próprio, um trabalho sólido e foi nesse período. Então eles conseguiram casa própria, conseguiram... Gente, eu comprei meu primeiro carro no governo Lula. É, então assim, é fato. Então você vai... Então assim, assim como está se falando como não vale a pena mexer agora, trocar de presidente, tá, o fato é que na memória de muitos fica um tempo em que se conseguiu, né, o filho estudando uma escola técnica mais próxima de casa, né, uma estrada, enfim, ainda que mal feito, muita coisa, eu acho que a pessoa fica pensando assim, bom, eu vi algo, e aí hoje quando o cara liga o jornal, vai ver a televisão, está dizendo assim, ó, vou tirar isso, vou tirar aquilo, aumentou de novo, o gás tinha aumentado, né, agora parece que vai aumentar de novo. A cara quer tirar 10 reais de menos favorecidos, não. Eu lido com um grupo de colegas de trabalho, eu sou servidor público federal, além de ser pastor, trabalho na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meus colegas de trabalho, os professores, os docentes, a maioria deles é petista, e eles são esquerdistas, e eles dizem o porquê são. Na verdade, no governo do Lula e Dilma, o ProUni abasteceu as universidades com muitos recursos, muitas universidades foram abertas, né, esse acesso à educação foi muito maior, o Fies, então isso tudo traz pessoas que não só gostam, mas idolatram o Lula. Agora, isso não tira de mim o meu senso crítico, né, de um governo que... O momento econômico, ela é diferente. Exatamente, exatamente. E a votação não pode ser subjetiva, apelir egoísta, porque eu sou beneficiado, eu sou beneficiado, mas e o país? O que que passa na cabeça do cara desse? Ou eu sou egoísmo ou eu sou altruísta, ou eu sou egoísta ou altruísta, mas se eu penso na coletividade, então eu entendo que o Lula foi um péssimo presidente do Brasil. Mas o que que pensa um cara desse? O cara pensa justamente no egoísmo e ele pensa o seguinte, não estão roubando hoje? Não. A mentalidade é essa? Continua. Não estão roubando hoje? Continua. Olha o tema que tá aí, sendo investigado, sendo delatado, tá. E eu? Porque antes o cara tava roubando e a minha população tava sendo favorecida. Agora o cara continua roubando e eu sou menos favorecido e ele quer tirar 10 reais, meu. Ele ganhava mil e 10 e agora não é mil. Tem jogador de futebol que ajudou a ganhar uma Copa. Se você trouxer de novo, você acha que vai ganhar a Copa só porque esse jogador voltou? Então, lá em Itaguaí, nós tivemos um prefeito que calçou a cidade, sabe, quase que inteira. Fez uma grande diferença nos oito anos. Agora ele ganhou de novo. Ele tem condição hoje de tapar buracos na cidade? Ele vai alegar que a condição econômica é outra. Mas na época das eleições, parecia que era só uma questão da figura de novo. Só que quando você assume... Filipão 2002, Filipão 2014. Aí se mostra as dificuldades. Filipão 2002, Filipão 2014. Então não há garantia, não votem no Lula. Não tinha Ronaldinho, não tinha ninguém. Isso é uma incoerência política, não votem no Lula. Ah, tá complicado. Vamos então pra um break. Esse bloco foi pra conta aí, você que tá assistindo. Não sai daí não, viu? Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui, segundo bloco. Antenados na geral. Um beijo grande pra você que participa, que tá ligando a TV agora. Tá sempre conosco. Eu recebo aqui carinho de pastores que vão pela rua e encontram pessoas que assistem. Você que assiste. Beijo pra você, viu? Continua sempre conosco divulgando esse programa que é tão abençoador. Programa que exalta a palavra de Deus. Um programa do conhecimento. Um programa que é seu. Você é a bênção e o patrimônio desse programa. Por isso, participe conosco. O telefone vai passar aí debaixo da sua telinha. Manda pra mim perguntas, temas, vídeos. Visita canal no YouTube, canal no Facebook, Instagram. Nós estamos nas mídias sociais. Você também pode ser um semeador dessa grande obra que Deus está realizando. Então, você que é grato por tudo que acontece aqui nesse programa, mande pra gente uma oferta de amor pra que a gente possa ficar aqui de pé, mantendo esse programa até a volta de Cristo. Muito bem, pastores. Vamos lá pra segunda notícia. A Frente Parlamentar Evangélica, formada por cerca de 90 deputados federais, é comumente chamada pela imprensa de bancada evangélica. Atualmente presidida pelo pastor Idecaso Takayama, tem perdido muito de sua combatividade. Ao mesmo tempo, existe a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que reúne tanto os parlamentares evangélicos quanto católicos, praticantes e tendo 236 membros. Seu novo presidente é o deputado Diogo Garcia. No momento em que o país experimenta um despertamento para as causas conservadoras, o papel da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família tem grande importância. Esse bloco tem como finalidade acompanhar e fiscalizar programas e políticas públicas governamentais destinadas à proteção dos direitos à vida da família, da criança e dos adolescentes. E aí, Antônio, como é que está aí? Eu me sinto envergonhado com as atitudes da Frente Parlamentar Evangélica. Infelizmente, a maioria deles busca voto nas igrejas, faz do púlpito uma conveniência para ganhar os seus mandatos, mas depois, na hora de votar contra um corrupto, tem a cara de pau de ir lá e dizer, ó, estou votando porque o meu público quer que eu vote assim, eu pesquisei, pesquisou nada. Aquilo ali foi dinheiro que entrou no bolso, e me perdoe a franqueza que foram os acertos internos dentro dos gabinetes que definiram a votação de cada parlamentar no processo contra o presidente Michel Temer. Então, eu fico envergonhado porque há deputados que sobem na tribuna da Câmara Federal para falar em línguas. Isso é um absurdo. Use outro lugar para fazer isso. Não confunda as coisas. Você não é um pastor ali, você é um deputado. Foi eleito por um povo que confiou em você e que agora está decepcionado na maioria das vezes. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo pacote e generalizar, porque toda generalização é burra, e eu não vou fazer isso. Então, existem sim pessoas sérias, comprometidas com o reino de Deus, e que têm os seus mandatos para glorificar a Deus com as suas atitudes. Mas glorificar a Deus dentro de uma Câmara Federal, dentro do Senado, ou no Poder Executivo, como é o caso do prefeito Marcelo Crivella, um crente também aqui na cidade do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com pregar o evangelho na tribuna do poder público. Isso não é lugar para se pregar o evangelho. É lugar para ser um cidadão direito, correto, e que tem princípios de Deus na sua vida, e que vota e que toma decisões baseadas nesses princípios. Então, por favor, eu acho vergonhoso um deputado subir na tribuna para falar de coisas que deveria falar dentro da igreja. A igreja é igreja, o Estado é o Estado. Não confunda as coisas. É, pô, perfeito. Acho que não tem nem muito o que acrescentar. Eu vi um vídeo de um deputado, vou falar o nome aqui por ética, mas acho que todo mundo sabe que é no YouTube, o camarada é um desequilibrado. Então, ele faz vídeo no monte, ele faz vídeo lá no plenário, ele pega a Bíblia e ele fala, Deus vai matar, Deus vai cobrar, e o cara fica ali enrolando, enrolando, enrolando. É uma decepção para mim também ver o deputado aí, nesse eu vou falar o nome, deputado Marco Feliciano, apoiar o Michel Temer e gravar vídeo com o Michel Temer pedindo oração. Gente, pô, é tirar a gente como ignorante. Então, acho que a gente tem que ir ali, com a nossa bancada evangélica, tem que representar os valores da família, como veio fazendo o senador Magno Malta, com a questão da repreensão, a pedofilia. Eu acho que a nossa bancada evangélica está ali para isso, para falar sobre as cartilhas homossexuais nas escolas. Esse trabalho aí, eu acho um trabalho legal, bacana. Agora, fazer alianças políticas lá dentro e colocar o nome de Deus e do povo de Deus como para balizar, realmente tem sido uma vergonha. Agora, é triste saber que a bancada evangélica está perdendo força. Assuntos como família, deveria a bancada evangélica ser a mais forte. E se ela não está podendo representar família, alguma coisa está errada. Quer dizer, a outra bancada, que me fugiu o nome, está representando... Em defesa da família, né? Tem os católicos e os evangélicos. Então, assim, os evangélicos talvez estão ali em nome, eles chegam lá, como foi falado, em nome da fé evangélica, mas quando chegam lá, eles começam a negociar. Enfim, uma hora coloca a culpa no partido, outra hora coloca a culpa... Um deputado, um suplente deputado baiano, um pastor baiano aí, muito conhecido, o cara está fazendo um estandalhaço com as questões homossexuais, que eu estou sendo perseguido porque eu estou lutando pela Bíblia e tal. Isso dá voto para ele no próximo pleito. E, na verdade, o cara está fazendo isso pensando já na próxima campanha, porque ele é suplente. Então, ele está pensando em quando ele vier para deputado federal e ter alguma coisa para falar. Eu nem era deputado, já era perseguido por isso. Então, a ideia não é lutar pela família, é lutar pelo meu lugarzinho lá. Entende o que eu estou falando? Sabe qual é a maior incoerência? Se você for buscar as pesquisas feitas de trabalho, desses deputados que se dizem à frente parlamentar evangélica, eles são os mais ausentes. São os que chegam mais tarde durante a semana, os que saem mais cedo. E, às vezes, em nome de um congresso que tem que pregar, o cara quer ser deputado e quer ser pastor. Isso é absurdo. Faça uma coisa ou outra. Abra mão do seu ministério. Afastar a igreja do Estado, afastar essas políticas dentro da igreja. Vocês acham que seria uma solução? Lógico, eu acho que a igreja precisa, Pabllo. Lógico, a igreja precisa, Pabllo, de ter representantes do poder público. E Deus sempre usou pessoas. O bispo Braz citou aqui já hoje. Por exemplo, José foi colocado por Deus no governo do Egito. Daniel na Babilônia. Se você olhar o rei Davi, Deus deu a ele a função de governar o seu povo. Ele é um exemplo até os dias de hoje, não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. Agora, eu não vejo, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar, eu não vejo com bons olhos um pastor deixar o seu púlpito para assumir um cargo público eletivo. Ele vai ter que fazer alianças, vai comprometer o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado. Então, escolhe uma coisa ou outra. E nós falamos, já falamos sobre dões aqui na Boas Novas. É muito interessante que pastores estão lá e eles não se mostram como pessoas sábias que resolvem problemas sociais. José, por exemplo, ele resolveu um problema grave social do Egito e ainda de países ali das proximidades. Agora, qual o problema social que esses que se dizem da bancada evangélica, eles mostram ali uma solução, como uma palavra de sabedoria. Na verdade, a gente não vê nada. Simplesmente ele diz assim, vota em mim que eu vou combater os homossexuais. É muito pouco. É como se fosse... É muito pouco. Eu acho assim, a gente não está aqui fazendo apologia a isso, mas é muito pouco você ir lá só para ficar criticando um grupo de pessoas. Eles não estão se mostrando. José, não. Ele efetivamente foi ali a peça central para se resolver um problema do mundo na época. Quer dizer, o que pode ser relevante na questão, por exemplo, da cassação, da delação do presidente Michel Temer, que está claro ali as evidências de corrupção, o deputado não se posiciona. Ou ao contrário, se posiciona a favor. Aí a questão homossexual parece que é a única causa que tem para se resolver lá dentro. Entendeu? E a questão de um presidente corrupto... O que eu achei feio e ridículo é a pergunta. Eu não estou aqui para defender bandeira, mas a pergunta foi feita aos pastores, à bancada evangélica, que eles se reuniram antes, mas o assunto era esse. Podemos prosseguir com uma investigação? O processo pode seguir? E, assim, é uma pergunta muito, assim, para um pastor responder, ele falar, eu não quero que alguém não seja por causa das conveniências, porque ele recebeu algum dinheirinho. É melhor falar, quero. Se o cara que eu acredito não tem nada a envolver... Agora a gente está falando de bancada evangélica, mas se a gente encontra um macumbeiro que tem vocação para a política, porque a política tem que ser vocação. Um candomblencista. Um candomblencista. Um candomblencista. Para poder ter vocação para a política. E o evangélico pastor está lá, que não tem vocação, sabe que ele está ali mesmo por politicagem, porque é querido no seu povo. Quem vocês votariam? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu penso que a política é lugar de cidadãos de bem. E eu não acho que, por exemplo, o candomblé e a umbanda não sejam lugar de cidadãos de bem. Então, eu reconheço que se ele é um bom político, eu votaria nele. Mesmo sendo ele uma pessoa de uma fé diferente da minha. Agora, o ideal seria eu ter pessoas crentes em Jesus, com princípios bíblicos e de Deus, que fossem também cidadãos de bens e eu pudesse escolher por eles. Por exemplo, eu vou citar aqui alguém que não é a primeira vez que é citado nesse programa, o meu colega já citou, o Magno Malta. Ele não é pastor, que eu saiba não. O Magno Malta é político, crente, representa bem os crentes. Se eu pudesse, votava nele, mas não posso, ele é do Espírito Santo, sou do Rio de Janeiro. Mas eu acho ele um cara formidável na forma de defender as causas pelas quais ele se envolve. E eu confesso a você, é um dos políticos que eu admiro na bancada evangélica, como crente é aquele cara. Então, eu queria que todos os outros tivessem princípios, como ele tem, certezas, convicções, sabe? E votasse com consciência e não por conveniência. Eu acho que a gente teria bons políticos. Sim, eu vou ser, não sendo preconceituoso, claro que não. Eu teria minhas ressalvas para votar, no caso, num bandista, mas pelas questões históricas, né? Normalmente, eu sou motorista de Uber, então, sempre que eu pego alguém no canombré da Umbanda, eu sempre tenho essa coisa. Não porque seus evangélicos são ignorantes, porque eu estou ali, eu sou evangélico, porque os evangélicos é isso. Então, assim, o meu medo em votar num camarada desse é ele fazer projetos de leis que desfavoreçam a minha liberdade de expressão como evangélico. Então, essa é a minha ressalva, né? Não contra a pessoa dele, contra a religião dele, não é isso, mas contra os princípios dele, que ele pregue, o que eles acham a maioria, em sua maioria, toda generalização é burra, em sua maioria, contra os evangélicos. É porque a gente não pode levar a religião para a política. Sim, mas é o grande problema. Só que esse que é o problema, o meu medo é esse, não ter essa separação, entende? Porque dentro do carro ali, isso é diversas vezes, não, porque, igual o caso lá do cemitério que eu narrei, né? O camarada do cemitério lá, o escuto lá, afro lá, e o cara com a caixinha de som, vocês estão matando animais, vão para o inferno e tal. Então, essas guerras são meio que históricas, né? Então, como é que eu, eu não votaria, eu, não pelo preconceito. Agora a gente também recebe muito preconceito do povo. Sim, é uma vez mandou. É o que eu estou te falando, é a guerra histórica. Tu viu o bandido cristão lá, que entrou, quebrou tudo lá. Bandido cristão. Agora o apóstolo Paulo vai dizer... Quebrou, não é minha igreja não, Paulo. Não é minha igreja não, aquele bandido. Não é meu apóstolo Paulo. E, em Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer que piora aquele que se diz irmão, né? E ele comete adultério, comete todo tipo de ilegalidade. Então, assim, é uma escolha difícil, tá? Escolher entre um, um crente sem vergonha e uma pessoa. É complicado. É complicado. Às vezes o cara diz que é, mas não é, né? Nem todos que dizem. Pois é. Que são, não é porque diz que é que é. Eu estou ficando só na época da campanha. É, tal, é. Porque é pelos frutos que conhecemos a árvore. O que o Brasil precisa é de um político com caráter. Acho que a gente está precisando de mudança de caráter. Não estamos precisando de uma representação, de um povo. Estamos precisando de gente. O cara da bancada evangélica é evangélico, enquanto isso lhe que é conveniente. Por exemplo, Enquanto nosso povo merece respeito. Mas não é. Pois é, pois é. Ele é evangélico, né? Isso aí. Aí, na conveniência, ele é evangélico. Mas quando tem, por exemplo, o recesso das festas unidas no Nordeste, ele nem vai lá, mas ele também aproveita o recesso e tal. Os feriados, né? da padroeira do Brasil, ele também aproveita aquele feriado e tal. Mas ele é da bancada evangélica, né? Então, na verdade, é uma conveniência. O que mais falta é o que menos está presente no Congresso e é o da bancada evangélica. Apocalipse 13 vai falar da besta do mar, besta da terra ali, né? É interessante que fala mesmo do poder político, do poder da religião, o Estado, essa coisa da união. Como é prejudicial? Acho que um mundo sem religião seria um mundo melhor, né? A religião divide tantas pessoas. Um tempo atrás, aí, um tempo atrás, um... Bom, com certeza. Um tempo atrás, nós tivemos a eleição para governador. Eu me lembro que o prefeito, o atual prefeito Marcelo Crivella foi um dos candidatos para governador e foi para o segundo turno, se eu não me engano, com o Pesão. E teve um pastor de muita expressão que ele apoiou claramente o Pesão. Foi contra, porque quem ia governar seria o tio do Crivella, que era o Macedo, aquela coisa toda. Então, o tempo passou, e o Crivella foi... Voltou de novo como prefeito. E agora ele competiu com o Marcelo Freixo no final, correto? E esse cara, esse pastor de expressão, tinha sérios problemas com o pessoal, com o pessoal do Marcelo Freixo. Então, ele mudou o discurso dele. Agora, o Crivella prestava, agora quem ia governar não ia ser mais o tio, seria o próprio Crivella. Então, aí eu te pergunto, o cara está votando por causa dos princípios ou por causa de alianças políticas? Conveniências. Porque o mesmo cara que atrás não prestava, que era o Marcelo Crivella, agora presta para esse pastor. Então, é brabo. Como a gente está aqui nessa aberta de Deus, vamos ficar tranquilos. Jesus nos ensinou a andar no caminho. Ele é o caminho à verdade e à vida. Não ensinou nenhum partidarismo, feudalismo, sectarismo. É caminho de caráter, de ética, de bondade, de amor ao próximo, de amor a Deus. Quem andar nesse caminho está no caminho do sucesso, no caminho da vida. E um cara que tem esse princípio, se se candidatar, provavelmente vai levar todos esses princípios lá para o governo e vai, se for vocacionado para isso, com certeza vai ser um bom governador. Então, a gente está aqui finalizando mais um bloco, papo muito interessante aqui, ouvindo as opiniões subjetivas de cada um. É importante. A gente vai aprendendo uns com os outros. Você que está aí aprendendo, gostando, crescendo, não sai não, não tem mais bloco pela frente, não tem nada. Vai e volta. Já, já. Estamos de volta aqui, terceiro bloco, antenados na geral. Um beijo grande para você que ligou a TV agora, está assistindo, acompanhando as notícias do Brasil. Muito bem, esse programa é seu, oro pela sua vida, oro pela sua saúde, pela sua família, pela sua casa, você que está precisando de uma bênção de Deus, que Deus te abençoe e recebe aí essa palavra de oração para a sua vida, que Deus possa conceder o desejo do teu coração e que o desejo do teu coração esteja de acordo com o coração de Deus. Porque tudo que você pedir no nome do Senhor e estiver de acordo com a sua vontade, você vai receber. Aqui eu não faço promessa falsa para você não, viu? Porque tem gente aí dizendo que pede tudo que tu pedir, tu vai receber, depende. Se o que você pedir estiver de acordo com a vontade de Deus, vai receber. Então, esse programa, programa que exalta a verdade de Jesus, a palavra de Deus. Receba aí essa palavra de bênção sobre a sua vida. Vamos lá? Pastores, na cidade mais evangélica do Brasil, esquerda não tem vez, o nome da cidade é Arroio do Padre, mas quem manda na cidade não é a Igreja Católica. Situada na região sul, no Rio Grande do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, é um município brasileiro com o maior número de evangélicos. De acordo com o último censo do país, em 2010, 85% dos seus 2.900 habitantes professam fé evangélica, enquanto 7% são católicos, 4% definem-se como sem religião e menos de 1% espírita e de testemunha de Jeová. O conservadorismo em Arroio do Padre pode ser visto na política. Na eleição de 2006, Lula teve ali sua menor votação proporcional no país. 11% contra, 85% geral do Alckmin. Esta situação com a esquerda se complicou bastante. Isso em função da religiosidade. Aqui complicada. Pronto. Olha aí. O que vocês acham em relação a isso? Parece que o povo evangélico é da direita. Será que a gente pode definir isso? Justamente porque a gente falou aqui no primeiro bloco. Camarada evangélica, ele vai usar o senso comum, vai usar as questões dos valores morais, éticos. Ele não vai se vender pelo que o político fez, mas roubou. Não existe isso para alguém que prega a Bíblia, para alguém que ama os preceitos do Senhor. Não tem isso. Então, por exemplo, por que o Lula teve seu... Porque o pessoal agiu com a razão e agiu com o que é certo. E não com o que ele fez para comprar o povo. Acredito que foi por isso. O pessoal é cristão, defende os valores éticos, morais, e a esquerda defende coisas que não batem com a nossa moralidade. Porque tem pessoas que têm essa consciência e devem ter, porque eu sou beneficiado que eu tenho que votar nesse egoísmo que a gente está falando aqui. Salve por mim. Parece que 200 milhões por ano dedicado à propina. Foram os 50 e poucos bilhões que descobriram aí com toda essa roubalheira. Não é porque eu sou beneficiado por esse tipo de governo que vai justificar o meu voto se a totalidade, se a sociedade está sendo prejudicada por isso. Mas existe muito esse voto egoísta, que a pessoa vota porque está sendo beneficiado. Mas como você descobriu também que outros partidos também desviaram dinheiro, não é uma questão só partidária, eu acho que o que pesou também é a questão da apologia ao aborto. Ficou muito claro em alguns discursos do PT essa apologia ao aborto, ao homossexualismo e assim, com muita veemência. E assim, o povo evangélico rejeita isso. E como isso foi falado, depois até houve ali uma... foi assinado documentos, falando, não, nós não vamos propiciar o aborto, facilitar o aborto, mas acabou que eu acho que isso aí pesou muito. Pesou muito. Muita gente desistiu e não quis nem pensar em votar no PT por causa disso. Mas isso é só uma mostragem, né? E eu acho que fraca no sentido de um todo. Quantos habitantes tem essa cidade? Não sei se o texto traz isso. É muito pouca gente para você considerar como sendo uma verdade absoluta. Outra coisa que eu também não sei a respeito dessa cidade e eu gostaria de saber é qual o nível de violência nessa cidade. Se tem muitos crentes é para ter muito pouca violência, né? É pelo menos o que a gente espera, o que a gente deseja, né? Agora, será que a questão de fazer o fato de essa cidade ter uma maioria absoluta de cristãos, de crentes em Jesus, né? Reformados, me parece que essa é a proposta dessa notícia, fez diferença na vida da cidade como um todo? A política pouco me interessa. Eu quero saber o que é que a cidade consegue colher de frutos quando ela tem esse tipo de realidade, ter quase 90% de crentes em Jesus, né? que deveriam e devem, eu creio assim, retransmitir isso na sua vida pública, no seu dia a dia, na sua história enquanto cidadãos, né? Agora, com relação à questão de eles não terem votado no PT e no Lula, acho que o Bispo Bras foi feliz em dizer que o PT se coloca totalmente contrário nas suas ideologias àquilo que nós cremos como crentes em Jesus. Isso faz que aconteça um grande afastamento entre nós e eles, né? Eu, por exemplo, não sou petista por esse motivo. Eu acho que as ideologias do PT não combinam com aquilo que eu penso a respeito dos princípios de Deus e muitos deles, por exemplo, eu não sou marxista, eu não sou... Eu creio que o PT se coloca numa posição de não questionar os diferentes, eles querem ser os absolutos e isso faz com que eles tenham muitos adeptos, mas também rejeição enorme da parte daqueles que pensam diferente deles. Eu sou um desses que rejeitam... É isso que tem a ver, até mesmo que a gente tem discutido bastante a questões das emissoras, uma grande emissora de televisão de maior expressão que as pessoas não coadunam com as suas programações justamente por essas ideologias imorais que eles acabam transmitindo e defendendo. Vocês acham que a igreja deve ter seu candidato, o pastor deve incentivar as igrejas? Como é que deve ser a relação do pastoreio, do púlpito para instruir e conduzir o povo à interpretação? Porque a gente tem que instruir o povo em relação ao governo, como interpretar a vida, o evangelho, ele tem que dialogar com o mundo em que vive, isso aí é fato. Nós somos seres políticos, Jesus foi político, ele não fazia politicagem, mas a política é do relacionamento. E como pastor, como é que a gente deve instruir o nosso povo? Ele tem que alertar. Não é alertar. Não conduzir para ninguém, mas alertar de que for. Mas ele tem que alertar. É igual num gabinete, que às vezes a gente não determina o que a pessoa tem que fazer, mas você tem que mostrar, olha, se você fizer isso, você vai ter esse resultado. Se você fizer isso, você vai ter aquele resultado. Porque também se o pastor ficar totalmente à parte, daqui a pouco a gente vai viver um cenário que a gente está pensando que está ruim, mas pode se tornar ainda pior. Eu fiquei muito isolado da vida social. Mas o que existe muito nas cidades pequenas dos interiores é o seguinte, onde o pastor se posiciona. O nosso candidato que a gente vai apoiar é o candidato tal e... Amém, irmãos? Mas isso não é só igreja pequena, não? Não, estou falando de igreja, porque eu estou falando de cidades, a maioria das cidades pequenas que eu vou nos interiores são assim. Até no litoral, fui numa cidade agora há pouco tempo, vou nem poder falar o nome aqui porque senão dá ruim, né? E é na cidade de Capixaba e a política, a eleição lá parece final de escola de samba, meu amigo. O negócio é doido lá. E se o pastor lá, por exemplo, a igreja apoia... Escola de samba, é festa, é igreja vai para a rua. Não, não, eles ficam vibrando. Cada voto, cada passo, fulano já está na frente de tanto por cento, eles ficam vibrando e dá briga, é um negócio doido. O outro fez um caixão lá para o outro lá e botou o nome do cara no caixão, o negócio é lá e eles comemoram mesmo. E aí, um pastor lá que é meu amigo falou o seguinte, cara, eu instruí aqui sobre as questões legais e morais, mas não me posicionei. Só que 90% da igreja tem um candidato para votar e eu não concordei com o voto desse candidato, meu amigo. Se ele falar isso lá, ele está quase que... Não tem direito. Ele não... Eu acho que a igreja não pode... É o que eu estou te falando, você pode ensinar, eu acho, os seus pastores sabem melhor do que eu. Eu acho que você pode, é no dia a dia já, ensinar as questões morais. Isso faz parte do dia a dia. Quando aparecer a imoralidade para o seu membro, ele já vai saber. Porque é que eu não vou votar num cara extremista que apoia a liberação das armas. Mas é, infelizmente hoje, esses apoios, eles estão assim, sendo dados por benefícios pessoais. Infelizmente, sabe? As alianças são espúrias, né? Infelizmente, não é uma causa que está sendo defendida. A gente observa isso tanto em âmbito municipal, como estadual, como federal. Ninguém está ali para defender uma causa. Ele, na verdade, ele está ali. Se algum candidato vai trazer um benefício pessoal, é esse, né? Que ele vai apoiar. E ele vai ignorar aquelas questões de ideal. e aí, quando muda, aí o outro candidato que oferece uma vantagem, infelizmente, tem sido assim. E eu já conversei com políticos não evangélicos. Olha, eles veem o povo evangélico assim como um povo quase que se prostitui nesse nível. Mas não é isso não. Deixa eu dizer uma coisa. Há uma fidelização do público evangélico em tudo que ele faz. Por exemplo, se ele compra numa ótica e o evangélico usa muito mais óculos do que os outros porque ele lê até enquanto está idoso, né? Então, por isso que as óticas são bom pastor, caminho de Deus. As óticas têm sempre isso que a proposta é essa mesmo, atrair o público evangélico, botar o cabelo dia e tal. Então, a fidelização do público evangélico é em tudo que ele faz. Se ele compra no mercado, ele compra no mercado. Se ele paga em dia, ele é um bom cara e tal. E aí, o político sabe que se conseguir o voto dele vai ser para a vida toda. Manda cartinha, dá parabéns e tal. E vida que segue, o cara vai se mantendo ali. E aí, isso faz com que alguns pastores criem nas suas igrejas dos verdadeiros currais eleitorais, sabe? O cara só passa por ali, o objetivo é esse, tem que votar nesse cara aqui porque esse cara vai dar um milheiro de tijolo para a gente construir a sala das crianças. Isso é absurdo, isso é absurdo. Então, a política tem que ser esclarecedora e não dependente, né? A gente tem que criar... O pastor não pode... Não, não deve, não deve. Não dá uma aula de política, ele pode direcionar o voto do povo. Isso não é papel do pastor. Não é papel do pastor, não. Maravilha, vamos para o break, tem mais um aí, vamos finalizar aqui com chave de ouro no quarto e último bloco. Você não pode perder, viu? Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta quarta e último bloco. Antenados na geral falando sobre as notícias que bombaram a semana. Obrigado por você existir, e por você participar. Vamos finalizar aqui com mais uma notícia. Pastores, seguindo a agenda globalista das Nações Unidas, todas as crianças em idade escolar deveriam aprender sobre questões de gênero. Parte dos currículos das escolas de toda a Europa, a educação sexual parece ter ido além do aceitável na Bélgica. Muitos países consideram explícito demais um site belga voltado para a educação sexual infantil. tudo sobre sexo e tudo sobre sexo é voltado para crianças a partir de sete anos de idade. Contudo, uso de imagens e descrições extremamente explícitas de posições sexuais são visíveis no site, mantido por um centro de saúde sexual em Flandres, na Bélgica. Há desenhos mostrando técnicas de sexo oral explicando cada um com grande riqueza de detalhes. O projeto inicial previa que o material seria voltado para adolescentes a partir de 15 anos, porém, acabou incluindo no guia de aconselhamento distribuído em toda a escola. Olha aí, o que vocês acham? É prejudicial você antecipar, queimar etapa na vida de uma criança, de um adolescente em relação a temas como esse? Com certeza, com certeza. Nós temos aí um caso bem polêmico de uma arte, um homem nur, e a criança tocando aquele homem nur, falaram que era arte aquilo. E a mulher foi uma senhora, foi ridicularizada no programa da maior emissora do Brasil de audiência, a mulher foi ridicularizada e ela quebrou todo o argumento daquele programa maléfico, maléfico, ela quebrou todo o argumento com a seguinte frase, era só uma criança. Acabou. Não, mas era arte, mas era uma criança e aquele era um homem nur e ela tocando as partes daquele homem. Então, olha que nível de podridão que nós estamos chegando. Então, assim, eu acho que a gente não deve antecipar. Eu me lembro, eu sou... Mas o bombardeio, Leandro, tudo quanto é lado, é novela, é a arte, é comerciais, você vê da Omo, você vê o Santander, você vê... A criança está sendo bombardeada de todos os casos. porque as pessoas estão achando que é normal. E aí, eu vou deixar a companheira falar... Pode ser comum, mas não é normal. Isso, e não é normal. Acontecer não é normal. Agora, a criança, ela tem, quando ela vai chegar ali, criança não, né? Na fase de adolescente, igual aconteceu comigo, acho que aconteceu com os senhores, pegar os livros de história, ali, você ter uma forma superficial, o sexo masculino, o sexo feminino, eu não vejo problema nenhum. Tá certo? Igual tinha nos livros de história. Anatomia, né? Anatomia. Agora, você ensinar posições sexuais, igual... Poxa, criança transvertida, criança viada, era o que estava lá no... Não é palavrão, não, tá, gente? É o que estava lá na... Na exposição do Santander. Poxa, isso é um absurdo para a nossa família, um insulto. Interessante, né? Martin Luther King, ele fala que o que incomoda ele é o silêncio dos bons, né? A gente tem que falar mesmo, sabe? Que ser contra, mostrar a nossa opinião. Porque, eu me lembro há um tempo atrás, né? Que, eu não sei citar, ainda no site, provavelmente que esteja, no site do Ministério do Trabalho, se você encontrava lá prostituta como profissão. Só que não era só isso. Lá tem um passo a passo de como a prostituta abordar um cliente, né? Pare em uma esquina, aborde o cliente, e aí tem coisa que a gente não pode nem falar aqui. Então, assim, era um curso de prostituição no site do Ministério do Trabalho. aí, a gente se cala. Aí, agora já estão nas crianças. E aí, aonde que vai chegar isso? Sabe? Daqui a pouco, criancinha com dois anos, daqui a pouco, parece que não tem limite, né? Tem hora que tem muita gente que se incomoda, que acha que a gente está preocupado demais, nos chamam de puritanos, nos chamam de... Mas eu acho, assim, se os políticos brasileiros, como falamos agora há pouco, a bancada evangélica já perdeu a força. Quando se fala em família, eles já não são referência, tá? Se a gente, como evangelho, se calar, daqui a pouco, nós não seremos também referência de família, porque estamos fechando os olhos e aceitando tudo. Eu lamento dizer que eu discordo de tudo o que está acontecendo. Eu acho que essa postura colocada aí, por exemplo, na Bélgica, de liberar um site para adolescentes que agora já estão atingindo crianças e elas podem ver posições sexuais abertamente. O que está acontecendo no Brasil, a ideologia do gênero sendo levada às escolas e aos museus. Eu lamento dizer que mesmo discordando disso tudo, eu me sinto impotente diante do que está acontecendo, porque o mundo já é maligno, né? Eu me sinto impotente no sentido de que eu não vou conseguir mudar isso. Como é que eu devo, então, lidar com isso? Eu acho que a gente tem que tentar desconstruir isso dentro da igreja. O nosso papel é desconstruir isso dentro da família. Então, por exemplo, eu tenho filhas que hoje já estão casadas, mas daqui a pouco eu vou ter netos, pelo menos é o ciclo normal da vida. E como é que vai ser o tempo em que os meus netos estiverem na escola? Se hoje está desse jeito, daqui a 10 anos, como é que vai estar? Então, o que eu preciso, de repente, é lutar em favor da minha família, não sendo egoísta, pensando só na minha família, mas se cada um de nós for pelo menos consciente e fizer esse trabalho dentro da sua própria casa, a gente vai desconstruir o que está lá fora. E aí, o papel do crente, Jesus, é o papel daquele que discorda dessa sociedade corrompida, pervertida, é ser diferente dela. E se não dá para ser num estado macro, seja dentro da sua própria célula materna, familiar. E aí, o que se faz no colégio se desconstrói em casa. Eu me lembro de que na minha época, eu vou falar de um assunto totalmente diferente desse, mas só para a gente ter uma ideia, na minha época de estudante, eu aprendia, por exemplo, o evolucionismo na escola, mas em casa, os meus pais me ensinavam a Bíblia e eu aprendi o criacionismo. Eu nunca acreditei no evolucionismo, por mais que eu fosse intensamente ensinado daquela teoria, mas eu nunca acreditei, eu creio no criacionismo. Assim, eu acho que deve ser hoje a questão da ideologia do gênero. Na escola, se aprende uma coisa e em casa desconstrói isso. Não, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Fique com a palavra de Deus. Então, é o meu papel como pai, é o meu papel como pastor dentro da comunidade que eu sou responsável. E quer ver, isso corroboro o que o senhor está falando? A questão da nossa musicalidade. Estou falando da questão gospel, não, estou falando do geral. Você tinha antigamente uma cultura como Chico Buarque de Holanda, você tinha o Milton Nascimento, outros grandes nomes da música brasileira que cantavam contra o sistema comunista que tinha. Então, enfim. E hoje, nós temos uma pornografia sendo cantada explicitamente e o pai bota no churrasco. Então, o cara está preocupado com o que está ensinando na escola e ele bota no churrasco dele uma música que fala, desce até embaixo, vai até em cima, coloca ali, põe a mão aqui, faz isso aqui. E é a mesma coisa, só que o camarada acaba não percebendo, entendeu? E as músicas que exaltam a pedofilia, novinha, é isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, a gente também tinha que censurar esses tipos de musicalidade, de funk, dentro das boates, dentro do que está se falando, porque o problema é muito maior do que a gente imagina. E o problema é tão grande, a maldade é tão grande porque atingir as crianças é atingir o futuro da nação, o futuro governador, o futuro presidente. tem uma deformidade que para depois, para desfazer isso, você vê a pornografia, se compara a droga, o efeito da cocaína no cérebro, interessante, a pornografia afeta o mesmo lugar, é a mesma região. Então, assim, e pensa bem, você colocar pornografia diante de crianças, é uma coisa que para se reverter, humanamente falando, se torna muito difícil. Eu penso que, eu sei que está acabando ali, mas uma palavrinha rápida, eu penso que o nosso esforço agora deve ser com a nossa comunidade e o grupo de adolescentes da igreja, o grupo de crianças da igreja, trabalhe isso, prepare essa garotada para encarar a diferença, a divergência, mas com princípios próprios já adquiridos. Maravilha, pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo, uma benção, como sempre, obrigado Brasil, obrigado você que me ouve, um beijo grande, até a próxima. Quando Deus está na igreja, é tão lindo de se ver, crente entrando no mistério, se enchendo de poder, sinta aqui esse mistério, que acabou de chegar, a igreja está sentindo, é poder de Jeová, tem que ter poder e unção, tem que ter azeite na congregação, onde tem poder, tem renovo, tem glória, acabou de chegar, o dono da vitória tem que ter poder.